Os temas dos nossos dias. No Outro Lado do Mundo é o novo álbum de Josvadio que conta com aquele que foi um pianista de David Bowie. Josvadio, do Outro Lado do Mundo, muda aqui um bocadinho a personalidade e tem este piano fantástico. Como é que conseguimos este contato? Isto é um novo ciclo da minha carreira, uma nova honraza musical, outras harmonias, é um álbum mais elétrico e claro, tem a participação do grande canista Mike Garci, a canista de sempre de David Bowie, desde 1972. Porque tu tens um grande fascínio e estiveste envolvido aqui em algumas homenagens. Certo, várias homenagens e continuo a homenagear o grande cavaleão. Como Mike Garci, também temos Kofa, do Outro Man, um funcionista nigeriano, muito conhecido da World Music, participa neste disco. Francis Jacob também, o francês. Isto quer dizer o que? Que este é um disco que para ser lançado cá, mas também para correr lúdico, que tens vontade, este disco é um disco que não tem que dizer... Não, este é um disco para ser lançado mais cá, porque é um disco mais elétrico. É um disco mais altamente e mostra o meu lado mais underground. Apesar de ter uns temas de três ou quatro temas com a publicidade. Você se segue lá fora? Sim, sim. Duas ou três temas. Não acredito que seja um disco bom mesmo. Por isso que eu já fiz no passado, a passada é preciso pela música tradicional portuguesa, que eu gosto muito. É o caminho que eu gosto, e quero voltar a fazê-lo. Mas de momento é um novo ciclo, é uma nova mudança. Vou pistar... É o que eu tenho que fazer agora. Estou muito contente com este resultado deste trabalho. Portanto, daqui um ano ou dois, vou continuar neste tipo de... de filmar de música mais elétrica, mais underground, com as ambiências, o que quer dizer que vou remelhar o meu passado, como é óbvio. Vais pegar estes músicos e juntá-los ao vivo alguma vez? Há essa ideia? Há essa ideia, há essa tentativa já desde o ano passado. Então, eu tive a ver com o Mike Cárcio de Portugal para fazeres alguma coisa. Estamos sempre em contato para que isso aconteça. Mas é um bocado complicado, como eu vi bem nos anos. A logística é um bocado alta, mas esperemos que ao próximo ano isso aconteça. Mas tens tocado por cá? Sim, tenho tocado por cá. E gostaria de... no seu lutar, que agora vou tocar, em 23 de setembro, nas festas da Nossa Senhora Nazaréna Elissara, onde vou ter como convidado o Vitorino, o grande Vitorino, porque é pequeno e sou grande fã, onde se junta também a tradição com esta parte mais elétrica, mais elétrica. Eu vou fazer então uma mistura de uma primeira parte mais música popular portuguesa, onde o Vitorino vai ser o meu convidado, e depois vamos tocar este álcool, que é o álcool mais elétrico e mais... portanto, comercial, não direi comercial, mas mais dentro da outra onda, pronto, que é a minha outra onda que eu gosto. E depois, no dia 25 de novembro, vamos fazer o Music Box, onde eu vou deixar a minha parte, toda a parte da música internacional portuguesa, para trás, não vou tocar temas, é o que eu vou encontrar. Um pouco os olhos de sempre, Jorge, obrigado por ter sugesto. Só para dizer que no dia 25 de novembro, no Music Box, vamos ficar só de temas elétricos e do formato underground. O novo ciclo, será o novo ciclo. Um bom, exatamente. Até a medida este. Obrigado. Muito obrigado. Outro homem grande.